O que é o Jornal da Manhã? Olá, meu nome é Gonçalo Valvel. Eu sou o João Rocha. Bem-vindos ao nosso vídeo, sei. Caralças, pá, incrível. Incrível, sem vídeos. Sem vídeos. Então esta semana vamos fazer aqui uma semana especial. Com dois anos. Ah, pois. Caraca, como é que é isto? É assim? Sem vídeos. Mímica. Somos muito fortes de mímica. Vamos fazer a semana do vídeo santo. Vamos tentar fazer vídeos diferentes. Se calhar este hoje vai ser um bocadinho mais freestyle. Um bocadinho mais caricato. Em relação àquilo que... Aliás, a partir de agora até ao final do ano vai ser assim. Porque depois vamos ter vídeos no Natal e coisas parecidas. No sábado prometemos vir com um vídeo mais sério. Mas também com um tema diferente. É um vídeo ciclopédico. É verdade. Não é o Herman enciclopédico. Não vamos ter o Herman aqui. Mas podia ser. Ainda. Ainda. Vai ser um vídeo mais sério que hoje. Mas olha, este é meu vídeo sério. Este é meu vídeo sério. O que é? Com um tema que surgiu de um vídeo que saiu recentemente. A ficção científica é um género sério. E é interessante porque vai ser a nossa ficção científica. A nossa forma de ver-se. E então o tema de hoje em vez de trazermos sugestões vai ser o que seria de... Isto parece uma coisa da RTP2. Que ninguém vê. Mas vamos tentar. Então escrevemos aqui 5 personagens importantes para a música. Como podiam ser muitos outros. Se calhar, se calhar, isto até vai ser o nosso vídeo com maior acesso. E vamos ter que começar a fazer isto regularmente. Portanto, escrevemos quem? Escrevemos o Elvis, John Lennon, Jim Morrison, Sid Barrett e Kurt Cobain. E para quê? Se eles tivessem vivos o que é que aquilo tinha acontecido. Ou o que é que eles andavam a fazer. Ou o que é que a coisa estava a acontecer. O que é que seria da música deles? O que é que seria deles? O que é que seria deles? O que é que seria? Se eles não tivessem falecido. E acho que começamos já por aí. Pegando no Elvis, se eles não tivessem Left Building. O que teria sido a vida deles de cada um destes elementos. Enquanto personagens. Eu acho que tinha sido muito diferente de cada um deles. Portanto, olhando aqui para Elvis, Lennon, Jim Morrison, Barrett e Kurt. E aqui nem estamos ainda a falar musicalmente ou artisticamente. E conhecendo a personalidade e o que foi o fim. E da maneira como cada um deles acabou. Acho que teriam tido vidas substancialmente diferentes. Sim. Com as coisas que foram acontecendo. E não sei. Por exemplo, eu via o Elvis a viver nos Estados Unidos. Agora com os fogos todos que andam aqui na Califórnia. Mas a vivência dos rendimentos. Cheio de... E o Elvis já há um bocadinho a versão hipopa. Daquela hipopa americana. Cheio de anelinhos. Vias. Mas portanto, achavas que o Elvis ia ser tomado de assalto pela malta do hipopa? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Americanos. Ia se tornar uma figura. Quase do Winter Guetta. Ele já era, naquela altura, uma representação do que viria a ser o hipopa. Pá, gays de cozanéis, roupas largas. Sim, sim, sim. Ou coletas. Lagras ou justas, às vezes. Às vezes justas demais. Portanto, eu acho que ele era o típico de gays de fios. Sim. Os fios. Sim, sim. Ah, por acaso podia ser uma figura que se tornasse... Que fosse adotada, não é? Quase. Pela cultura hipop. Eu acho que o Elvis era o manager do Taylor da Creator. Meu Deus. Não sei. Não sei. Mas ele teria trazido ao primavera deste ano o Taylor da Creator. O Elvis. Meu Deus do céu. O Taylor da Creator. Eu não sei se viu o Elvis assim tão hip. Tão ligado aos tempos. Porque o Elvis quando morreu... Se é que morreu. O Elvis quando morreu... Se calhar o Elvis é o Taylor da Creator. Se calhar o Elvis é o Taylor da Creator. Claro. Não é. Não é. Não é. Mas o Elvis quando se diz que morreu... Apai, já era uma figura que já parecia... Datada. Não é bem isto. O que é que eu quero dizer? Já era uma figura do passado. Infelizmente, porque ele sequer ainda tinha muito para dar. Agora, era um artista com problemas de saúde, problemas de carreira, de álcool, drogas. Portanto, em primeiro lugar, ele para ter sobrevivido, para poder viver mais anos, ia ter de se libertar disto. E a melhor maneira disso acontecer era... Eu não quero desejar mal a ninguém, mas vou desejar a este senhor. Era o colonel que comandava a vida do Elvis ter falecido. De preferência num acidente com um camião que lhe passasse por cima do carro. Eu acho que o senhor que matou o John Lennon... Podia ter virado as agulhas para ali. Epá! E o John Lennon assim já estava vivo também. Tauríamos evitado muita coisa. Olha... O Chapman, não é? O Chapman podia ter pensado assim... Estas vozes que eu estou a dizer Lennon... Não é Lennon. É... Elvis. Ai, não é bem Elvis. É o coronel do Elvis. Está bem. Está bem o que se podia ter evitado. Ora lá. Mas pronto, eu acho que ele se calhar iria enverdar ali para uma versão... Eu acho que o Elvis precisava que a família tivesse mais influência nele. Portanto, o coronel desaparecer. Isso era muito importante. E alguém o convencer a desaparecer durante... Porque ele já tinha feito isso. Ele tinha tido sucesso em ter desaparecido e em ter feito um comeback. Eu acho que o Elvis ia fazer outro comeback, mas um comeback... Epá! Desta vez que era um comeback que tinha a ver com a vida dele inclusive. Ele ia mudar os hábitos de vida. Ia deixar de comer fast food. Ia deixar de... Ia se limpar de toda a medicação que tomava. E... Porque ele era um homem com força de vontade. Ele... A maneira como ele lidou com a questão de ir para a tropa quando era jovem. Tudo aquilo que nós falámos no vídeo anterior. Até a maneira como ele ultrapassou as suas origens bastante humildes. E quis sempre ser músico e conseguiu... E... Conseguiu ser músico ainda por cima com personalidade para criar um estilo de dança. E um estilo que ia contra a corrente da altura. Ia contra os poderes instituídos. E ele sempre teve garra para lutar contra isso. Portanto, eu acho que esse Elvis de garra que parecia que estava amansado pelo coronel e pela vida que ele tinha em Las Vegas, ir em Graceland e tudo isso. Precisávamos que esse Elvis fosse abanado. Shook up. E pronto. E se libertasse daquelas coisas todas. E poder depois, dois ou três anos depois, fazer um comeback. Mas assim, uma coisa a sério. Mais magrinho de preferência. Para não estar a vazar daqueles fatiotes que ele usava. E... Não sei. Eu estava a ver o Elvis sempre... Não o estava a ver já a ser inovador. Mas estou a ver o Elvis a ter uma carreira interessante. Com cinco, seis concertos por ano em que fazia fortunas. A fazer umas coisas... Uns concertos assim mais... Já não ele a mexer-se tanto. Mas assim ele mais como uma espécie de um cruner. Eu via o Elvis assim, recuperado. Pronto. Gostava de ver o Elvis assim. Achas o mesmo do Morrison e do Sid Barrett? Teria que ser também algo desse género? É pá, pois. Uma intervenção assim desse género? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Eu penso que sem... Esses são dois casos... Por exemplo, o Lennon e o Kurt são dois diferentes. Eu penso que a questão do Sid Barrett... A questão do Jim Morrison... Sim. O Jim Morrison inclusive já estava... Já havia alguns sinais de que o Jim Morrison provavelmente já estava... a querer fugir um pouco da fama. A questão da barba... Que... Que... Não era aquela pinta... Já parecia que estava a querer fugir um pouco desse estereótipo do menino bonito, do leãozinho, o jovem leão e coisas do género. A questão de Paris, da fuga para Paris... E a questão de ele estar a dar cada vez mais importância à poesia. Certo. Portanto, como é que eu imagino o Jim Morrison? É para alguém que... Também ninguém sabe muito bem as circunstâncias da morte dele, não é? O que é que terá exatamente acontecido. Mas se não tivesse acontecido o que quero que tenha acontecido... Viar o Jim Morrison como alguém que provavelmente ia acabar com os Doors. Ou seja, os Doors iam terminar. Eu acredito nisso. E os Doors... Quer dizer, os Doors não iam bem terminar. Os Doors iam continuar sem ele. O que ainda é pior. Porque... Foi isso um pouco que eles mostraram. Eles depois continuaram. Embora sempre colados à imagem do Jim Morrison. Se eles estivessem vivos isso já não seria possível. Mas eu acho que os Doors iam querer continuar. Porque a qualidade musical estava lá. Eles iam era achar que não precisavam do Jim Morrison. E precisavam. Vi os Doors a lançar dois discos. Não sei qual dos três restantes membros é que iria cantar. Se calhar até eram discos instrumentais. Não sei. Mas eu vejo os Doors a continuar. Eu também. Mas mais um zaninho só e depois não dá. Isso aconteceu. Mas não via, caso ele continuasse vivo, eu acho que o caminho iria ser esse. Eu acho que o Jim Morrison não iria, mais cedo ou mais tarde, iria parar com a música e iria se dedicar a outro tipo de artes. A escrita ele iria continuar. Eu via, por exemplo, o Jim Morrison a começar a enverdar para outro tipo de lados artísticos. Pinturas ou coisas parecidas. Sim, ele tinha muito interesse no cinema, na pintura. Eu acho que ele deixaria... Era destes elementos todos, eu acho que era aquele que eu via quebrar a barreira da música e alargar por completo a música. E se calhar os outros quatro via eles manterem-se ligados ao mundo da música, até porque a conotação deles era musical, ponto. E o Jim Morrison, eu acho que tinha uma sensibilidade diferente e que facilmente iria abordar para o outro lado e que queria fugir ao estrelato, como falávamos, e iria pegar noutro ponto. E não iria fazer mais música. Eu acho que era... Volto a dizer, este vídeo é um vídeo de fotografia fixa ou científica. Se eles tivessem, o que seria? E eu acho que o Jim Morrison iria parar, de facto, de fazer música. Parar de fazer música. Mas sabes uma coisa, se ele fizesse isso, e isso é que é interessante e diferente em relação aos outros personagens que hoje estamos a falar, é que o Jim Morrison, o mito do Jim Morrison, se calhar, ia acontecer na mesma. Não por ele ter morrido, mas por ele ser afastado da vida pública. Portanto, podia acontecer... Se calhar, não seria tão intenso como depois se tornou. Porque nós também não nos podemos esquecer disto. Os Doors era uma banda muito conhecida, mas o fenómeno planetário que são os Doors foi muito alimentado com a morte do Jim Morrison. Com ele ter entrado para o clube dos 27, não é? E isso ajudou muito. Agora, se ele também desaparecesse do mundo da vida pública e... Aí... Agora, a questão é... O problema é que o Jim Morrison hoje em dia, imagina, teria 70 e tal anos. Mas como é que... Eu já lhe digo só nos dias de hoje. Eu digo nos últimos 10 anos, imagina. Como é que ele tinha... Alguém que se afastou da vida pública, como é que ele tinha continuado afastado num mundo de redes sociais, de telemóveis... Já ninguém consegue estar afastado de nada. Eu tinha aqui essa questão... Como é que ele ia conseguir isso? As pessoas já se teriam esquecido dele? Era em uma das questões que já lá íamos, que era se cada um destes personagens seriam uns inadaptados na vida de hoje, derivado ao escrutínio que existe. Exato. E, por exemplo, o Jim Morrison se afastasse, eu percebo. Ele seria capaz de conviver com esse escrutínio... Ou seria capaz de continuar afastado porque o mito... Eu acho que só por se afastar é como se fosse uma espécie de morte, porque deixava de estar aos olhos da opinião pública. Mas depois, no passado de uns anos, estes mitos crescem e toda a gente vai ver deles. Aconteceu com o Sid Barrett. O Sid Barrett não morreu. O Sid Barrett morreu para a vida pública, diga-nos assim, mas só morreu já com 60 e tal anos. E, portanto, ele fez um... Quer dizer, nós conhecemos o Sid Barrett, o Sid Barrett deixou a vida pública aos vinte e poucos anos. Ou vá mais perto dos trinta já, depois que ainda lançou os discos a solo. Mas, lá está, foi um caso que conseguiu manter-se reservado à vida dele durante uma série de anos. Mas, pronto, no início dos anos 2000, do novo milenio, já começaram a aparecer fotografias dele, a ir às compras, não sei o quê. Mas também foi por causa da época. Porque, por acaso, é uma das coisas que eu acho que destes cinco, cada um, à sua maneira, poderiam viver de uma forma mais fácil ou mais difícil nos dias de hoje e no escrutínio de hoje. E eu acho que o Sid Barrett seria aquele que teria mais dificuldade em adaptar-se à realidade de hoje. porque eu acho que o escrutínio é tão grande e a saúde mental dele era tão débil... Porque aqui estamos a falar de problemas mentais. Era tão débil que não são coisas que se curem com tanta... Que ele, de repente, quando houve o boom da comunicação social e das redes sociais e das gravações por telemóvel e ser fácil tirar uma fotografia, seja onde for e a quem for e para a parada e etc... Eu não sei se o Sid Barrett teria chegado a 2018. Se ele tivesse conseguido viver à altura, não sei se destes cinco não seria aquele que... Porque basta, ele não morreu e o mito e o... Ou se ele suicidou, ele morreu por questões de saúde. Se não era daqueles que não iria ou cair no buraco outra vez ou até suicidar-se porque... Não sei... Nós aqui no Sid Barrett podemos pensar em duas perspetivas. Primeiro, vamos pensar só na morte física dele ou vamos pensar no desaparecimento dele da vida pública? Porque se pensarmos nisso como a morte dele, digamos assim, isso podia ter sido evitado? É que nós temos de perceber que isto não foi uma situação assim tão de repente como mais vezes parece. Porque, pronto, a história é conhecida de que gravou o primeiro álbum dos Pink Floyd, ainda entrou um bocadinho no segundo, mas temos de entender que ele lançou um disco em 71. Foi o último disco que saiu, portanto, o Barrett já a solo, o segundo a solo. E depois não houve o Opel, mas isso já em 88 aí já provavelmente ele nem sequer o ouviu, não sei. Há alguns lados bem... Exatamente. Mas lá está, mas em 71 ainda saiu com ele a ter gravado o disco nessa altura. Portanto, isto foi um processo de alguns anos. Ele já não estava, era muito na vida pública, já não dava concerto, já não aparecia muito. Os problemas mentais cada vez se agravavam mais. E foram problemas que o perseguiram ao longo de toda a vida. Agora, o que é que teria sido se ele, por alguma razão, tivesse conseguido fazer um tratamento e ter melhorado? Ter melhorado? Ele era um gênio. Ele, mesmo com todos os problemas mentais que teve, basta ouvir os discos a solo para se ver a quantidade de músicas que estão ali. Com muito trabalho pela frente, seguramente, mas são diamantes por lapidar. Há ali diamantes autênticos. E talento a rodos. Mas faltava tudo o resto, a máquina já não respondia. Acho que ele poderia ter, se ele aguentasse... Eu, por caso de vida, acho que ele não aguentaria depois a... Não, porque se ele não aguentou aquela pressão do estrelato na altura, imagina, uns anos mais tarde, essa questão da pressão do estrelato foi sempre aumentando. Sempre aumentando. Portanto, ele podia se ter tornado... Se tivesse sido alguém que, embora estivesse afastado até da música, de vez em quando fosse aparecendo, ou até lançando uns discos, ele, se foi o fantasma da carreira dos Pink Floyd, podia ter sido um fantasma, mas pela negativa. Sim. Porque podia ter sido alguém que tinha... De repente ter tido uma carreira enorme. É pá, uma carreira um pouco à parte. Muito, se calhar, esporádica em que ouvia um disco de cinco anos, quando ele tinha capacidade mental. Mas se ele conseguisse fazer algum tipo de tratamento que lhe permitisse fazer isso. Mas podia ter continuado, como ele até 71 gravou dois discos, podia ter continuado a carreira dele. E ter sido um verdadeiro fantasma dos Pink Floyd. Aí, assim, a sério. E se calhar prejudicando até os Pink Floyd nem serem o que são hoje. Podiam ter sido uma grande banda, mas... Não uma lenda do rock. Entende? Eu acho que até, se ele tivesse conseguido... Se ele tivesse chegado aos dias de hoje e tivesse conseguido lidar com isso e, de facto, não ter os problemas todos... Eu acho que eu vi-o ligado na mesma música de forma muito esporádica, mas eu vi-o quase como um Scott Walker. No sentido em que... Que passa quase por ser um criador louco, não é? E que se calhar não tem nada do louco. E passa um bocadinho, certo? E passa um bocadinho desprezível. Tem-se fora do mundo. Completamente. Tem a sua vida. De vez em quando, do nada, surge um disco que ninguém contaria e que, de repente, as críticas são muito... Sempre a tentar ser de vanguarda, a tentar sempre fazer coisas diferentes. Por acaso, boa comparação. Se calhar, imagino o Sid Barrett não consegue assim desse. Uma pessoa assim, de... Não o veis a tocar ao vivo, não o veis... Sempre com a ajuda de alguém, portanto, a ver sempre música. Isso ele sempre teve. Sempre teve, por exemplo, basta lembrar que os... Os agentes dos Floyd... Os agentes dos Floyd ajudaram, exatamente. Mas os próprios agentes dos Floyd deixaram os Floyd para ficar com o Sid Barrett na altura e com a separação. Portanto, é para verem o género que ali estava. E eles sabiam que, à partida, se conseguissem... Para arranjar aquela cabeça, compor aquela cabeça, o género era aquele. E então ficaram com ele. Portanto, se ele tivesse alguém a rodeá-lo, um ambiente onde ele pudesse expor a sua criatividade de tempos a tempos, não é? Eu acho que íamos ter... Primeiramente íamos ter sempre um mito e, de vez em quando, esse mito ia ser alimentado com discos. Eu acho que isso iria acontecer. É uma coisa que adoro pensar. Seria fantástico termos o Sid Barrett indo-se cá ainda hoje. Não é como lançar-nos, assim, umas novidades estratosféricas. Mas, olha, estávamos a falar do Jim Morrison. Eu não acabei de dizer uma coisa que acho que ia acontecer. Que é o Jim Morrison, então, tentar ter essa vida isolada do mundo, barbas e por aí fora. Mas ia acontecer uma coisa. O Apocalypse Now. O Apocalypse Now, entretanto, os Dors já teriam acabado porque tinham lançado mais dois discos, tinham sido um flop. O Apocalypse Now, com o The End, ia reacender o interesse das pessoas pelos Dors. E o dinheiro que ia ser oferecido aos Dors para fazerem uma turnê de comeback, ia ser uma coisa alucinante. E eu acho que os Dors iam aceitar fazer isso, os outros três de caras, e o Jim Morrison também ia aceitar. Eu acho que se ele aparecesse, seria só num caso assim muito esperado. Que eu vejo, lá está, eu vejo o Sid Barrett como sendo quase um Scott Walker, se existisse, e vejo o Jim Morrison a afastar-se mesmo muito da música e a dedicar-se muito à escrita. Eu acho que iria ser um poeta dos tempos modernos. Durante uns aninhos, em 79, fartaram-se. Em 80, vai, em 80 faziam a digressão, pronto. Pronto, mas passados uns anos fartava-se disso. Se houvesse, de facto, muito dinheiro e eu ia pensar que iria voltar... Porque é que não havemos de voltar a tocar? Eu não me dou muito com aqueles rapazes já. Eu estou fora da vida pública e não quero, mas também não sou um ermita. O Jim Morrison também gostava. O Jim Morrison gostava do palco, mas podemos esquecer disso. O Jim Morrison estava alcoólico, drogado provavelmente, a tentar aparentemente estragar a imagem dele. Ele estava gordo, estava com uma barba, estava a querer afastar-se do mundo, aparentemente. Mas são fases. Isso podia mudar. E o dinheiro podia mudar. Os Doors era o tipo de banda que eu imaginava, como aliás eles fizeram depois de vários anos, a fazer um comeback e a conseguir até convencer o Jim Morrison. Um Jim Morrison provavelmente já mais saudável em alguns aspectos, porque se tinha afastado completamente da vida pública, ou quase completamente, tanto possível. E ter feito um comeback que iria irritar profundamente todos aqueles que já tinham criado o mito. É verdade. Porque depois o problema é este, o mito está criado e depois... As pessoas não querem. Um comeback nunca ajuda o mito. É verdade. É verdade. Pronto. Então ia haver muita gente que não ia gostar nada disto. Mas sim, hoje em dia teríamos o DVD do concerto mítico do Madison Square Garden. Ou então, talvez... Não sei se ia chegar no Hotel Live Aid. Isso já eram mais cinco anos. Estou a dizer, isto está em 80. Não, tínhamos o DVD do concerto que fechou a digressão. Foi... Pode ter... Não é que podia ser? Tinha de ser na Califórnia, não é? Não sei. Era no Resteiro. Assim por baixo do letreiro de Hollywood. Era no Resteiro. Era no Resteiro. Era no Resteiro. Era no Dramático de Cascais. Era no Dramático de Cascais. Tínhamos o Kurt. Tínhamos o Kurt lá. Exatamente. É para o Kurt. Ainda não falámos do Kurt. Pode-nos falar do Kurt e do Lennon. Exatamente. E... Então se calhar vamos ao Lennon, porque ainda é do antigo, não é? Porque o Kurt já coloca outras dificuldades. O Kurt já é da nossa época. Digamos assim, já é da época moderna. É verdade. Epá, aí é mais difícil de imaginar. Portanto, se não houvesse um maluco a matar o Lennon... É verdade. Se não houvesse um maluco a matar o Lennon, o que é que teria sido? Não. Ele tentava matar o Lennon... Não, porque o gajo ia matar o coronel do Elvis. Ah. Portanto, ele ia preso no mesmo. Não, não, não. Ele já andava a ser perseguido pela polícia porque já tinha matado o coronel do Elvis. Ou então, ele tentava matar o Lennon e depois ia tentar matar o... Não, mas eu acho que o Lennon precisava levar um susto. Epá. Eu acho que não era mau que o Lennon levasse o susto. Ou seja, o gajo até podia tentar matar o Lennon. E o Lennon assustar-se e pensar assim... Vou voltar a fazer música e deixar-me tanto de ser o Bono que ainda não existe. O Bono ainda não existe. O Bono já existia. Se calhar até já fazia... Até já os YouTube existiam quando morreu o John Lennon. Estão em 80 e... Sim, sim. Já existia. O Bono já existia. Mas ainda não achava que era... Ainda não achava que ia salvar o mundo e que era a ONU. Mas o Lennon achava. O Lennon achava. E se calhar podia... Ele... O Lennon provavelmente tinha muito mais influência para mudar o mundo do que a ONU. Do que o secretário-geral da ONU da altura e do que o atual. Embora seja português, o atual. Tinha. O Lennon era... Uma estrela. Era uma entidade. Exatamente. Era uma das pessoas mais famosas do mundo. Agora, eu acho que todo o ativismo político do John Lennon, embora tenha sido muito importante e até nos tenha dado alguma música interessante, distraiu-se sempre muito da música. E um gênio daqueles, quando andou concentrado em fazer música, na altura dos Beatles, ofereceu-nos obras-primas, pérolas fantásticas, a carreira a solo. E eu penso que este era... Até se que era mais do que o Paul McCartney, e já explico porque... Se calhar optaria a possibilidade de ter uma carreira a solo melhor. Porque eu acho que o John Lennon era um artista muito completo. O Paul McCartney é um grande compositor. Mas eu acho que o Paul McCartney sempre precisou de estar rodeado... Aliás, depois que quis criar os Wings também por isso. Paul McCartney, eu acho que é alguém que é um talentosíssimo compositor, mas que está melhor enquadrado sempre num grupo. Certo. Um grupo. O Lennon tinha uma personalidade já diferente. Eu acho que o Lennon é um líder. Era um líder nato. E então via o Lennon a ter possibilidades de ter tido a melhor carreira dos Beatles a solo. Era talentosíssimo. Era muito... Não tinha medo de arriscar. Portanto, compunha coisas bastante arriscadas, variadas. E tinha este carisma que lhe permitiria provavelmente ter tido uma carreira a solo. O carisma que provavelmente o Paul McCartney não tem. Toda a gente reconhece as qualidades de compositor do Paul McCartney, mas não é propriamente um carismático. O Lennon era. E então eu acho que o John Lennon estava a ter uma carreira a solo com pontos altos. O Imagine, obviamente. E uma série de outras músicas, mais até do que propriamente alguns. Mas eu acho que nesta altura em que aconteceu aquela tragédia para o mundo da música, que foi o desaparecimento dele, o Lennon nessa altura já era mais política e bocas e números incitantes sobre vários assuntos que a sua esposa às vezes também queria colocar na ordem do dia. Já era mais isso do que propriamente música, não é? Eu acho que se ele continuasse, eu acho que ele, desde uma, ou não faria música e estava mais direcionado até para correntes políticas e correntes... Ou até é ligado a artes plásticas levado pela Yoko Ono. E tinha sido ele a fazer Live Aid. Teria sido, se calhar, a organizar Live Aid. A organizar Live Aid. Portanto, eu acho que o via assim, porque eu acho que se ele continuasse, ou ele iria mudar muito a sua forma de estar, é que eu acho que isso não ia acontecer. Ou então ele ia estar-nos a dar discos muito fraquinhos, como aconteceu. Acho que ia deixar a música. Eu não sei se ele era capaz de deixar a música. Eu acho que iria-nos dar discos fraquinhos. Eu ia pôr duas dessas duas coisas, ou ele iria a mudar a música e iria enverdar, por exemplo, lá estava para as artes plásticas... Mas isto se não houvesse o atentado do Chapman. Por isso é que eu quero que haja, mas que falhe. Porque ao falhar, se vai assustá-lo e já vai provocar na mente dele... Aquela ideia... Porque ele teria mesmo que mudar... Sim, tinha. Ele teria que acontecer isto. Ele teria que voltar a se concentrar na música. E isso só acontece se largasse as milhares de outras coisas que ele fazia. É um grande músico, mas vemos coisas muito mazinhas. E, de facto, eu via um pouco assim. Ou ele iria abandonar e iria se focar no traçar... Ele era casado com uma senhora. Aqueles artistas... Um pouco como é Yoko Ono. Mas aquilo não era isso. Continua a viver um bocadinho mais do nome dela do que obviamente do trabalho dela. Não, não, não. Exato. E ele era casado com essa artista que... As músicas do Plastic... Como é que se chama? Plastic Band. Da Yoko Ono Plastic Band. Basicamente é a Laguinchar. Certo. É a Laguinchar e os instrumentos lá por trás a fazer qualquer coisa. E, portanto, ele dali não ia tirar grande inspiração. Agora, era o amor da vida dele. Eu isso não ponho em causa, obviamente. Agora, eles os dois precisavam de sair do spotlight mediático e deixar de... E o Leonard precisava deixar de se concentrar naquelas lentas coisas que ele tratava e voltar à música. Eu acho que dos cinco que aqui estamos a falar seria aquele que artisticamente, esquecendo o passado dele, da importância que queria ter e continua a ter e vai ter para toda a vida. Portanto, concentrando-nos no que seria hoje a importância dele artisticamente, eu acho que seria dos cinco o que ele queria ser menor. Menor? Consideras isso? Eu acho que ele iria continuar com uma verdade... Ou esse susto seria mesmo muito importante, ou aquele lado politizado dele... Mas menor a qualidade... Em termos da qualidade de... Porque eu acho que destes todos, se calhar, na minha opinião, eu acho que o mais famoso não seria Olena. Não estou a dizer a nível famoso. É, eu digo... O que é que o susto teria dado? O famoso podia ser, certo. O famoso podia ser até pelas intervenções políticas que ele iria continuar a ter. Eu estou a dizer a nível qualitativo, a nível da arte que ele iria fazer. Artisticamente, o que ele iria fazer hoje em dia iria ser menor em relativamente a todos. Por exemplo, se eu achava que o Jim Morrison iria deixar a música, iria dedicar-se a outras artes, eu vejo claramente o Jim Morrison ser um sucesso na sua escrita, ser um sucesso em outras coisas que ele fizesse. O Sid Barrett se tornasse no Scott Walker. Eu acho que sempre que saísse um disco do Sid Barrett... Toda a gente ia estar à espera. Os chamantes de música. Não ser uma coisa de massa. Essas aparições que o Elvis iria fazer, de vez em quando, em determinadas salas para determinados espetáculos, eu acho que iam ser um sucesso extremo doce. Eu acho que o Lennon iria se concentrar e ser contra isto tudo. A ser contra tudo? Pois, provavelmente. Mas eu vejo o Lennon... Se era famosíssimo na altura em que morreu, isto não é daqueles que ficam mais famosos por ter morrido. Quer dizer, o Lennon já era. Já era. Iria continuar a ser. Iria continuar a ser famosíssimo. Estou a falar artisticamente. E também iria continuar a ser porque... E aí estou convencido que não seria muito difícil. Eu penso que isto... Era quase impossível não ter acontecido. Se o Lennon não tivesse morrido, os Beatles terem voltado a juntar, não para nada do outro mundo, mas a pressão seria tanta durante tantos anos, e o dinheiro era oferecer, e tudo o que isso envolveria seria de tal maneira importante que não havia nenhuma animosidade tão grande entre eles que fizesse com que não pudesse acontecer. Portanto, eu acho que ia acontecer. Os Beatles lá para... Para o final dos anos 80, talvez... Nos 90, eu acho. Faziam... Se calhar até já no 90, faziam assim um Glastonbury... Quer dizer, os Beatles se juntassem... Só isso já era um festival. Vamos lá ver se a gente... Aliás... Eles não precisavam de fazer um Glastonbury. Eles faziam um evento. Aliás, nós vemos o Paul McCartney para ir a festivais. Aconteceu no Rock in Rio. Uma noite era para o Paul McCartney. Era para o Paul McCartney, não é só? Só. Não havia... Não havia mais nada. Então seria isso. Quer dizer, era o comeback dos Beatles. Seriam muitos concertos. Não sei se seriam vários concertos. Até se podia ter sido só um... Até de beneficência. Lá está mantendo o John Lennon e o George Harrison também era muito dessas... das questões sociais e tudo isso. Portanto, seria um mega concerto de beneficência que eram só os Beatles. E era um regresso dos Beatles depois dos Beatles serem deixados tocar ao vivo naquele ano de 1977. Então estariam no Live Aid e arrasariam com a carreira dos Coines. Exatamente. Ou havia, mas era a contar a história até ali e dizer que o Live Aid foi a morte. Acabou. E os Coines decidiram acabar depois do Live Aid. Os Beatles foram uma grande banda do dia e ninguém quis saber de mais nada. Vamos ser claros. Houve depois o Live Aid. É verdade. Alguém se lembra de outra coisa que não do regresso dos Pinkflet? Ah, não. Eu nem me lembro do que é que lá tocou. Certo. Eu nem me lembro de nada. Porque aquilo afuscou tudo. Portanto, seria uma coisa nesses moldes, provavelmente, ainda com mais impacto, por serem os Beatles, claro. E... Mas vi isso a acontecer e tu imagina estas coisas e sinto-me feliz com estas possibilidades. Mas agora se vamos ao Coines já não vamos ficar felizes. Eu acho que vamos. Ou se calhar até vamos. Mas vamos. Falta-nos o Coines. Falta-nos o Coines. O que é que o Coines precisava para não ter morrido? Em primeiro lugar, não ter disparado. Não é? Certo. Mas para isso precisava... Se calhar que aquela... Não querer morrer. Não querer morrer. O que é que era preciso para ele não querer morrer? Isso estava muito enraizado no... Eu vou pensar em termos de Telefilm TV. Eu precisava da filha. Da Frances. Eu precisava que a Frances entrasse no sítio onde ele estava com a Espingarda. Oh, é bonito. Isso, gosto disso. Daddy, what you doing? Quer dizer, ele... Ele tomava consciência aí que... Ele dizia. O que é que eu estou a fazer? É verdade. Eu estou-me a matar porque... Porque me sinto mal com isto e com aquilo. E porque me dói a vida e me dói o estômago. E porque estou sempre no caminho da casa de banho. E porque sou casado com a Courtney. E porque vende milhares de discos. E se calhar eu não queria vender tantos milhares. Mas... Tudo isso é menos importante que a Frances. Não vou lá a ti. Isto foi muito bonito. Isto foi muito mais bonito do senhor. Eu não vou dar o tiro. Eu não vou dar o tiro. Eu acho que só a Frances é que podia evitar aqui. É verdade. Nós sabemos que não foi uma situação repentina. Sabemos que o Kurt Cobain sofria de problemas psicológicos e de traumas e de uma série de coisas. Já vi muito detrás. Muito detrás. Portanto... Ele provavelmente o que precisava... E se toda a gente que escolhe opta por tirar a vida, a sua própria vida... Eu aqui já nem peço que ele se curasse ou que de repente tivesse uma epifania. Não. Eu só peço que ele naquele momento em que cometeu aquele ato tivesse sido interrompido por alguma coisa. Imagino que uma interrupção da filha fizesse com que ele durante mais uns tempos não tentasse outra vez. Pronto. Então já o salvámos. Já o salvámos. Agora... O que é que é preciso para depois ele não tentar outra vez? Para já eu acho que o Kurt ia sair musicalmente... Musicalmente... Nos dias de hoje. Outra vez não vamos dizer da grau de importância para trás. Certo. Se tanto ele vivo nos dias de hoje, atualmente seria, enquanto músico, o mais importante do Chico. E o mais ativo do Chico, na minha opinião. Mas num estilo completamente diferente. Eu acho que... Mas ainda havia os Nirvana? Não. Já não havia Nirvana. Poderiam voltar outra vez. Como agora voltaram para fazer um espetáculo. E se calhar tinham convidado o Kurt e o Kurt ia. Mas eu acho que seria uma coisa muito esporádica que eu acho que o Kurt iria se querer afastar dos Nirvana e do resto das malta dos Nirvana. E não por unanimizados. Mesmo pela questão de... Não era aquilo que ele queria. E eu acho que o Kurt iria ter uma carreira completamente a solo, num estilo completamente diferente. Eu vejo se calhar ele agarrar na sua guitarra acústica e estar até a fazer coisas folk rock, coisas experimentais. Completamente diferentes daquilo que... Achas que ele podia ser o Neil Young dos nossos temas? Por exemplo. Não que o Neil Young precise de um substituto. Ele ainda há anos de saúde, aparentemente. Por exemplo. Mas podia ter uma carreira nesse estilo. Ou seja, o Neil Young também já pertenceu a bandas de grande fama. E se calhar... Imagina que o Neil Young tinha morrido no final dos anos 60. Também haveria um mito à volta dele gigantesco. Exato. Não é? E isso não aconteceu, felizmente. E o Kurt Cobain podia ter tido uma carreira desse chato. Eu também imagino isso. Eu acho que era o que eu veria a fazer. O Unplugged MTV já é no sinal. Mostra isso. Mostra isso. E nós sabemos que o Kurt Cobain, embora tivesse um lado roqueiro bastante intenso, ele gostava muito de Beatles, gostava muito de folk, gostava muito dos primórdios anos da carreira, embora não daquele primeiro disco mal dito do David Bowie, gostava muito do Glam Rock. Portanto, gostava de coisas também mais melodiosas. Portanto, eu imagino o Kurt Cobain a ir por aí, a mudar completamente o estilo dele. A acabar com os Nirvana. Portanto, a acabar com a banda. Não por uma questão de animosidade, é isso que tu dizes, mas por uma questão de lhes dizer mesmo, eu se continuo com isto, eu não aguento isto. Não ia ser um ermita, eu não consigo ver. Ele era casado com o Kurt Neillan. Não, não. Ele não ia ser um ermita, mas ele ia ser uma pessoa que ia pedir mesmo, ia inclusive se calhar fazer uma declaração à imprensa, pedindo mesmo que não tentassem saber mais porque é que a banda tinha acabado. Eles se acabaram porque ele precisa de estabilidade na vida dele, quer fazer outras coisas artisticamente, quer me dedicar mais à família. Entendi. Pá, ele que dissesse o que quiser, mas eu imagino isto a acontecer. É o que eu imagino. E por isso a questão de dizer, eu acho que... Os problemas dele ficarem resolvidos, não é? Seria aquele que... Mas ele ia viver melhor com eles, provavelmente. Iria-nos continuar a dar discos importantes. Rapaz, que ele já nos tinha dado coisas absolutamente fabulosas. Eu também o vejo nesse estilo e a dar-nos, de facto, discos ainda hoje, completamente, e continuar a ser algo que sempre queria sair algo com o Kurt Cobain a solo, portanto, neste estilo. Era um acontecimento. Já sabemos que, olha, no ano de 2018, 2018, vai sair um novo disco do Kurt Cobain. E muita gente que já não ia gostar. Mas o bom disto é que nós, imaginamos estes cenários, é que nós temos de pensar que algumas destas figuras só são as figuras que nós conhecemos hoje porque morreram. Eu também. Portanto, imaginemos que eles não morriam. O Kurt Cobain já tinha muita fama na altura em que morreu. E muitos seguidores e fãs. Mas, ao morrer, a coisa quadriplicou, quintuplicou. E a ferocidade e a loucura desses fãs também aumentou muito. Portanto, seria tudo um pouco mais moderado. Ele continua a ser famoso. Ia continuar a ter toda a gente com atenção ao que ele iria fazer. Mas ele ia ter outra estabilidade para criar música que não ter fãs à porta. Estás a saber dele como se ele já se tivesse tornado um mito. Ele não era um mito. Era só um músico muito conhecido. Que por acaso até tinha acabado com uma banda de sucesso. Na altura em que a banda tinha mais sucesso, se calhar. Mas quis seguir outros caminhos. Houve outras bandas de sucesso que terminaram. Os Smiths terminaram. Eu vejo exatamente dessa maneira. Os Smiths não sobreviveram. Não andam aí. Eu não ia tocar. E criaram um mito saudável. No sentido que nenhum deles faleceu, felizmente. Portanto, eu acho que seria musicalmente, neste momento, o mais relevante de todos. Ainda hoje, é verdade. Também ainda vejo... Vejo muito nesse estilo. Muito nesse estilo. Mas assim, clean ou ainda não. O Grand já não existe. Já não existiria. Portanto, ele já não seria os casequinhos de malha. Já seria um estilo opaco. Ele teria-se adaptado à idade. Até porque ele é uma pessoa que estaria sempre casado com uma figura pública. A Courtney Love não sei se teria tido a carreira na mesma como teve. Até das experiências de cinema que teve. Mas talvez tivesse. Portanto, ele seria casado com ela. Se calhar a Courtney Love até se podia ter sido uma pessoa diferente. E se calhar até podia ser mais famosa do que ele. Porque, entretanto, a fama dele até se podia ter esbatido um pouco. Porque nenhum dos discos que ele lançou a seguir iriam ter tanto sucesso como os Nirvana. Mas, para o mundo da música. Para as pessoas que gostam de música. Iamos estar sempre atentos ao Kurt Cobain. E ele seria uma instituição da música. Sem dúvida. Estás a ver que final feliz para o Kurt Cobain. E onde alguém estaria hoje em dia? Aqui está o nosso vídeo. Do que seria de... E o que acabou de fugir? Também podíamos ter falado da Amy Winehouse. Mas eu não vejo nenhum cenário em que a Amy Winehouse não mudasse. Não, mas nós vamos a mais. Se isto correr bem, acho que podemos continuar. O que faz fugir? Acho que foi extremamente interessante. Mas é completamente feliz. É uma experiência que eu aconselho-vos todos a pensar nestas possibilidades. Eu estava a pensar em algumas destas possibilidades e estava esminuamente feliz. Se isto fosse verdade. Mas o vídeo só tinha que ser uma coisa feliz. Tinha felicidade entre mim. A sério. Por isso, olha... Fazem falta estas coisas. Fazem muita falta. Acho que acabou por se tornar um vídeo que... Quase natalíssimo nos tornei ao nível dos sentimentos e da qualidade humana. Exatamente. Nós só tínhamos o tema e iríamos desbondar por aqui fora. Ver o que é que isto ia falar. Dê-nos as vossas opiniões de o que é que achavam que ia acontecer com esta gente. Também. E outros que até queiram que a gente imagine. Exatamente. Pode ser gírio. Por isso, olha, o nosso vídeo sem. O nosso grande comemoração do vídeo sem. Espero que tenham gostado. Eu até gostei muito de fazer isto hoje. E no próximo sábado vamos continuar a comemoração do vídeo sem. Com um vídeo diferente também. Um vídeo que goste. Muito interessante com muita coisa. Como o João disse, com uma enciclopédia. É enciclopédia. É enciclopédia. Obrigado pela vossa presença. Vamos continuar. Obrigadinho por estes sem vídeos. Obrigado. E obrigado a quem nos acompanha. Fez de força e principalmente a vossa. E quem viu todos os minutos sem vídeos vai receber um prémio. É verdade. Ainda não sei mais o que, mas vai. Não. O prémio é que nós vamos continuar. Vamos sortear. Não, mas vamos sortear. Sim. Obrigado. Até sábado. Até sábado. Até sábado. Tchau. 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 Tchau.